Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos a Coisas Geek Projeções. Bem galera, hoje eu vou trazer para vocês algumas ofertas e oportunidades de estar adquirindo o seu primeiro projetor e alguns outros periféricos para agregar mais ainda da sua salinha de home cinema no Prime Day. Essa semana está rolando o Prime Day lá na Amazon.com.br e eu vou mostrar para vocês várias ofertas bem legais e espero que vocês aproveitem ao máximo. E o bacana é que você sendo um membro Prime, você tem várias bônus aí bem legais. Um deles é claro, ter acesso ao Prime Video, isso é show de bola, para músicas, livros, frete grátis, enfim, entre várias coisas bem legais. Espero que você aproveite ao máximo. E não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bem galera, vamos lá. Estou aqui no site da Amazon Prime Day para mostrar algumas opções para vocês aí, não somente de projetores, mas de alguns periféricos aí que vocês podem agregar ainda mais aí na sua salinha home ou na sua própria residência mesmo. Mas antes disso galera, se você ainda não assina Prime, eu vou deixar o link aqui, que aí você vai estar acessando esta tela aqui, que aí você pode estar se inscrevendo para estar aproveitando todas as ofertas. E é lógico que não é somente compras, frete grátis, tem muitas outras coisas também. Você pode ter acessos aí, assistir filmes, ouvir músicas, ler promoções, enfim. É uma variedade infinita de muita coisa. Então vamos lá. Aqui é a tela principal do Amazon Prime Day, que também você vai ter acesso direto. Então vocês podem ver que tem bastante produtos aqui. Mas a gente vai direto em alguns periféricos, que eu vou estar indicando para vocês aí. O primeiro, que é um dos que eu normalmente utilizo, mas eu utilizo a versão 4K, 4K, seria este carinha aqui, que seria o Fire Stick da própria Amazon mesmo, né? É da marca deles. E esse aqui é a versão Full HD, tá galera? É somente Full HD esse cara aqui. Então se você tem um projetor HD ou Full HD, você pode utilizar esse cara aqui, com certeza vai te atender super bem. Agora se você já quer investir um pouquinho mais, já pensando lá na frente, que você vai com certeza querer comprar um projetor 4K, né? Aí, e essa é sempre a nossa intenção. Este cara aqui seria o ideal. Este cara aqui, que seria o Fire Stick 4K, ele já vem com acesso a Adobe Physio, Adobe Atmos, Wi-Fi 6.0, esse é o modelo mais novo, tá galera? E tem HDR10, enfim. Vocês podem ver que tem três versões aqui, né? Tem o 4K, tem o Stick e tem o Lite, tá? Eu recomendo você, se for pegar ou o Stick ou o 4K. O Lite, muita gente falou que deu alguns probleminhas, né? Então, enfim, tiveram alguns problemas. Então, ele trabalha, acho que um pouco melhor. Então, se for para indicar, eu indicaria esses dois. É lógico que tem algumas outras opções aqui também, tá? Tem até uma box TV, galera. Olha só que bacana. Uma box TV da Mystic. Tem uma opção aí interessante também. Aqui você pode adicionar USB, enfim, para ter acesso a outras configurações aí, diretamente, sem ser somente o Fire Stick, né? Então, isso aqui é legal. E eu tenho também alguns sisteminhas aí de som, né? Da própria Amazon mesmo, que seria o seu Zeco, né? Os Zeco Dots aí, que muitos gostam e utilizam aí no dia a dia, né? Esse aqui seria um dos mais novos, uns recentes, né? Com o Pop. Então, preço bem legal aí também, né? Se você sempre acompanha aí e gosta desses tipos de eletrônicos, né? Então, você tem uma ideia aí do custo-benefício que eles te trazem, né? Para quem gosta de interatividade geral aí nas suas casas, né? Então, tem essa versão. Tem uma versão do EcoSpot aí, 2024 também, né? Que você pode estar adquirindo, ó. Estão tudo ofertas para AMD, né? Então, está tudo com alguns com oferta, né? E você pode fazer um monte de coisa ali, que nem eles fazem bastante coisa, né? Despertador Inteligente, ele tem um som legal, ajuda no seu dia a dia, enfim. Esses aparelhinhos aí, junto com a Alexa, realmente são bem interessantes. E é claro, né, galera? Fora isso aqui, tem N outras coisas, né? De eletrônicos, de informática, tem o Receivers, PC Games, enfim. Eu vou estar deixando os links, né? Tudo abaixo da descrição desse vídeo aqui, né? Você pode estar acessando aí e vendo quais são as melhores ofertas para vocês aí, com certeza. Tem até o Eco Alexa, né? De quarta geração aí, que é um dos mais novos. Aparentemente, é muito bom para quem gosta, realmente. Então, o Eco completão aqui, também. E tem aqui até de cores diferentes, né? Você pode pegar de cores diferentes e aí você pode escolher o melhor que você queira, né? Eu acho que isso que é o legal você buscar aí. Ou que tenha um custo-benefício melhor para você, que te atenda de uma forma melhor, né? E fora esses aparelhinhos, né? Temos aqui projetores, galera. É isso mesmo. Então, eu vou estar mostrando para vocês aí alguns projetores que tem também aqui na Amazon Prime. E que estão alguns com oferta no Prime Day também. Eu vou estar deixando, é lógico, os links para vocês aí. Tudo na descrição. E aqui, basicamente, tem vários projetores aí com ofertas do Prime Day. E aqui, um deles, projetorzinho básico aí. Projetor LCD. Muitos já até me pediram para fazer um review desse cara aqui. Desse projetor. E eu estou indicando esses projetores aqui porque eles já estão no Brasil, tá, galera? Basicamente, é por isso. Então, eu vou dar umas opções de projetores LCD LED para vocês. E aí, você valida se é interessante ou não. Você está adquirindo ele aqui ou lá pelo site da AliExpress, né? Então, esse aqui é o Bet Down Mini, né? Um projetorzinho aí diferentão, né? Um design um pouco diferente. Vem com essa aí, vem com essa partinha, essa aba de baixo aqui que sustenta ele, né? Então, projetor aí que dizem que é muito bom, né? É lógico que tem que estar testando um projetorzinho que já tem uma resolução Full HD, né? Então, isso aqui já é bem interessante. Então, sendo Full HD, já atende muito bem. Provavelmente, um projetor desse aqui você vai usar mais para ambientes mais escuros aí. Controlados com telas com certeza um pouquinho menor, né? Então, tem essa opção aqui. Tem, é claro, tem uma outra opção que já tem o review aqui no canal, que é da própria Bet Down mesmo. Que seria esse aqui, que seria o AC1037, né? E aqui o preço dele está mais barato de quando eu lancei o review. Também encontro o preço aqui, então é uma opção e tem o review no canal deste projetor. Um projetor Full HD também, é que é smart, enfim, já vem com... Aqui está o Android 12, né? Mas é o Android 12 adaptável, né? Então, é uma opção também. Tem aí o queridinho de vocês, né? É o HY300, né? Então, esse projetor aqui, ele já está aqui no Brasil também. Tanto que está aqui, ó, enviado, na maior direita, enviado pela Amazon, né? Então, ele está saindo por este valor aqui. Mas aqui, o bacana é que você compra e tem a garantia da própria Amazon, né? Lembrando que esse projetor aqui é um projetor HD, né? 720p, da Magic Cube. É um projetor aí interessante para você também trabalhar nessa média de 80 polegadas. Um projetor que vem com sistema em Android. É básico, tá? É para quem, tipo, quer iniciar nesse mundo aí. Então, é uma opção. E o bom que você comprando por aqui, você tem uma garantia da própria Amazon, né? Outras opções de projetores LCD, galera, são os projetores da Baintech. É isso mesmo. Os projetores da Baintech estão aqui na Amazon e diretamente da própria loja da Baintech. E a maioria dos projetores deles, que eu vou deixar os links na descrição aqui, tem os cupons, tá vendo? Você pode aplicar o cupom direto e aí ele vai abater na hora de efetivar o final da compra. E todos os projetores já estão aqui no Brasil, né? Então, isso é mais importante. E você observe sempre bem aqui, ó, do seu lado direito, né? Se você nunca comprou na Amazon, quando você... Se for produto internacional, aqui vai estar identificando produto internacional. Então, tomem cuidado com isso. Que quando você comprar, você não vai receber rápido. Você vai comprar e vai demorar um pouquinho para receber. Então, tem alguns produtos que aqui mesmo, na Amazon, que você tem que tomar cuidado, que às vezes pode estar sendo vendido, vindo de fora. Então, demora um pouco mais, tá bom? Bom, tem um outro projetor aqui que eu indico e gosto bastante. Tem o review também da própria Baintech, o R20 Max, né? Projetor interessante, com uma qualidade boa. Esse já é um projetor DLP, ele já é 3D. Projetor realmente sensacional. Gostei e gosto bastante da qualidade dele, né? Tem o review aqui no canal. Então, para quem não assistiu, é só dar uma olhadinha no canal que você vai... Se você tiver dúvida em relação a esse projetor aqui, você pode estar assistindo. Então, ver se eu já deixo o link de review dele também, tá? E um outro projetor aqui, que é muito parecido com esse aqui, seria o R80 Max. Esse aqui, ele seria um pouco melhor que o R20 Max, porque ele já vem agora com o sistema Google TV, né? Ele já vem incluso nessa nova versão deles, né? Então, isso aqui foi um adendo bem bacana. Tá com desconto aqui, ó, de R$230, né? Se você for membro Prime aí, de início, né? Você já tem um desconto também de primeira compra, enfim. Então, isso é bem legal, tá? E aqui é tudo vindo do Brasil. E tem aí um potentezão aí, bacana. Esse projetor também aqui, esse aqui também é 3D, tá, galera? E esse aqui é o R90 Rock aí. Projetor sensacional. Uma qualidade realmente muito boa. Eu utilizo ele em casa, eu tenho ele em casa, né? Esse produto aqui, eu tô até, coloquei a venda ele, né? Então, se você estiver interessado, quiser comprar diretamente comigo, vai estar um pouquinho mais barato que isso aqui, com certeza. E aí, é só chamar lá no nosso Instagram aí, a gente bate um pau. E aqui, caso você queira comprar aqui, você ainda tá fazendo em 12 vezes. Aí, vai ter um jurinho aqui, né? É, aqui mostra tudo. Tudo, é, isso aqui é parcelado injusto. Porque esse aqui, galera, nesse caso ele não tá com o Prime, tá? Nesse caso aqui. Se tivesse aí, teria com certeza algum desconto. Mas é um projetor aí, que tem em torno de quase 1500 ANSI Lumens, 3D, DLP, lente selado, sistema de som bacana. É um baita projetor, galera. Vale realmente muito a pena. E eu vou passar umas opções agora, galera, de projetores aí, da marca Epson, né? Que eu dei uma olhada aqui, né? E tem realmente boa qualidade. E eu também tenho review no canal, tá, galera? Eles estão aí na Prime Day também. E esse projetor aqui, ó, tá? Oferta Prime Day, tá aqui em cima. Então, é um projetor muito bom. Só que esse projetor aqui, Full HD, todas as especificações dele, tá? Tem aqui embaixo, tá? Aqui ele coloca que é 4K, mas isso aqui tá errado, tá, galera? Isso aqui não é 4K, não. Isso aqui é Full HD. Enfim, tem o review deste cara aqui no meu canal. Aí é só você acessar lá e assistir o review também. Tem todas as informações completinhas da qualidade, dos prós e contras, enfim. É pra você tá adquirindo. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui você parcela em 12 vezes. Ó, aqui tá em 10 vezes sem juros. Então, se você comprar à vista, você vai ter um descontão. Se você for parcelar, aí você vai ter que pagar com alguns jurinhos aí. Acho que tudo é... É, o valor total dele... É, seria esse valor aqui que tá aqui embaixo. Enfim, aí você avalia o que é melhor pra você, né? Tem outro projetor aqui também, que é esse cara aqui, ó. O EF12. É um projetor a laser aí também. Tem uma qualidade muito boa. Já vem com um sistema muito bacana. Full HD, tá vendo aqui? Tá certinho. Full HD, enfim. Também tem um review no meu canal, né? Ele tem suporte a 4K, né? E, galera, eu vou trazer uma opção pra vocês aí, galera. Que eu achei algo muito bacana, que é o projetor lançamento da Epson de ultra curta distância, galera. Olha só esse cara aqui. Projetor Epic Vision LS650B Laser. Tem duas versões. Tem a branca e tem essa versão. Aqui eu tô colocando a versão, mostrando pra vocês a preta, mas tem a versão branca também. Mas as duas versões, o link vai estar na descrição. E é um projetor completaço aí, ó. 4K Pro Ultra HD. Aí eles indicam que você pode fazer até 120 polegadas com qualidade, né? Mas é claro que você pode chegar a telas bem maiores, né? Fala que tem 3.600 lumens, né? Por quê? Aqui são os lumens dele porque eles utilizam aí o 3LCD, tá, galera? Aqui é a tecnologia 3LCD que eles utilizam. Então é realmente uma qualidade aí excepcional. Os projetores da Epson são muito bons, né? Projetor ST, eu sinceramente nunca testei da Epson. Sempre testei os frontais, né? Mas sempre tive boas experiências, né? E aqui tá uma excelente opção aí pra você também tá adquirindo. E opções aí com desconto na Prime Day também, né? E aqui o mais importante, tá vendo? Eles estão parcelando em 12 vezes sem juros, galera. Olha só que maravilha. 10 vezes, né? 12 não, falei 10. Falei 12, é 10. Então, em 10 vezes sem juros aí vai tá saindo aí 1.287 por mês, né? Então isso é muito, muito bom mesmo. E fora isso, é lógico, tem outras opções aí que eu vou tá deixando o link na descrição, né? E vocês podem, é lógico, navegar pra achar o que melhor adequa a vocês. Eu vou deixar aqui os links de algumas caixinhas de som, de alguns receivers, né? Que vocês podem tá querendo comprar aqui no Brasil, aproveitando aí as promoções também. Ó, tá vendo? Alguns promoções, ó. Aqui ele tá no Prime, mas tá aqui, ó. Compra Internacional, tá vendo? Então ele já coloca essa opção. Então isso aqui é bom vocês ficarem atentos, né? E fora isso, tem N outros aí. Então espero aí que vocês aproveitem o máximo. Tem várias opções aí bem legais pra vocês, né? Pra vocês estarem aproveitando essa Prime Day aí. Se você, como eu disse, se você não tem ainda o Prime, assine e aproveite aí. Se você não gostar, você pode cancelar também a qualquer momento, né? Aqui tem alguns eletrônicos, enfim. Então espero que vocês aproveitem aí as promoções. Bem, como vocês viram aí, tem várias opções bem legais aí. Não somente de projetores, mas também aí de sticks. O meu preferinho lá, o Fire Stick 4K, que é o que eu utilizo em todos os meus reviews aqui no canal. Então eu indico com certeza, mas é claro, dei outras opções pra vocês. E tem mais opções na descrição desse vídeo aqui. Vou deixar todos os links de tudo que eu mostrei aqui pra vocês no vídeo. E de outras opções também. Então espero que vocês aproveitem, naveguem e procurem lá uma melhor opção pra vocês aí. Se vocês querem adquirir um projetor, um stick, uma caixinha de som. Enfim, tem N opções lá bem legais pra vocês. Se você gostou desse vídeo e gosta de vídeos sobre home cinema, sobre projetores, telas e afins. Se inscreva no canal, ative todas as notificações. Deixa o like, galera, que isso fortalece bastante. Agora temos uma opção mais nova aí no YouTube, que é o Hyper. Então dê um Hyper também nesse vídeo aqui, pra dar aquela hypada no nosso canal. E siga o Antônio nas nossas redes sociais, que vão estar tudo aqui na descrição desse vídeo aqui. Obrigado por você estar aqui com a gente até esse momento. Valeu, galera. Obrigadão. E fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus